É o Binho DJ Águia da Armani, Binho DJ no falante Os moleque no rasante e as novatas gemem Só veterano, a meta é contar o vento esse ano Por isso os recalcados treme Tem que saber chegar de meco ou de velagem A Jajau Leléo tá aí Baile de favela, as gata vai jogar Os balão vai subir Ganhei na maldade o olhar da loira Pôs ônus menor da aldeia da folha Ela só quer pisgar minhas garopas Fumar daquela roxa Vem de meia luz e pouca roupa Espero eu te chamar Quero ver você dançar Esse hit pra mim Sua amiga cola For fiel de fechar Nas bola esse fim Espero eu te chamar Quero te ver dançar Só pra mim esse hit Se a sua amiga cola For fiel de fechar Nas bola esse fim Tropa do rosto Liga uma gripa Enfostar que é cartier Que eu me deixe Quer peça privada Só com as mina pra ir viver Capetão que atiça Capetina Maloqueiro ginga Sua amiga cola For fiel de fechar Nas bola esse fim É o Rio DJ Souza . . . . Legenda por Sônia Ruberti